Você que é tudo em minha vida E tudo que pertence a nós dois Ei, você que é tudo em minha vida Menina joia preferida, maior de valor Sempre quis ser dona do meu coração Sempre agiu com emoção E tudo que pertence a nós dois Eu sei, eu já tive um outro alguém Que não chegava a seus pés Mas hoje eu tô consciente Não tenho dúvidas que você é Minha neguinha, minha linda flor Minha rainha, o meu grande amor Minha neguinha, minha linda flor Minha rainha, o meu grande amor Ei, você que é tudo em minha vida Menina joia preferida, maior de valor Sempre quis ser dona do meu coração Sempre agiu com emoção E tudo que pertence a nós dois Pois eu sei, eu já tive um outro alguém Que não chegava a seus pés Mas hoje eu tô consciente Não tenho dúvidas que você é Minha neguinha, minha linda flor Minha rainha, o meu grande amor Minha neguinha, minha linda flor Minha rainha, o meu grande amor Minha neguinha, minha linda flor Minha rainha, o meu grande amor Minha neguinha, minha neguinha Minha neguinha, minha linda flor Minha neguinha, minha linda amor 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 Abraçar, te beijar, fazer amor contigo Você é meu sol, meu céu, meu mar Meu anjo bom, meu paraíso Jamais gostei de alguém Com tantas loucuras Lábios de mel, só você tem Vem me torturar Gosto demais de te abraçar Te beijar, fazer amor contigo Você é meu sol, meu céu, meu mar Meu anjo bom, meu paraíso Jamais gostei de alguém Com tantas loucuras Lábios de mel, só você tem Vem me torturar Vem me torturar Vou entregar a chave do meu coração Gosto demais de te abraçar Te beijar, fazer amor contigo Você é meu sol, meu céu, meu mar Meu anjo bom, meu paraíso Gosto demais de te abraçar Te beijar, te beijar, fazer amor contigo Você é meu sol, meu anjo bom, meu paraíso Gosto demais de te abraçar Bateu, bateu forte no meu peito Essa paixão Essa paixão assim, desse jeito Vai me enlouquecer Vai me enlouquecer Senti, ensinhar meu coração Quando peguei na tua mão Pra te conhecer Linda morena Linda morena, cabelos longos enrolados Minha pequena, deixa eu ser teu namorado Linda morena, cabelos longos enrolados Minha pequena, deixa eu ser teu namorado Vamos arranjar um jeito Oh, paixão Oh, paixão Não tenha medo Coração Pra você sei que é difícil Você tem um namorado Também sou comprometido Mas tô apaixonado Vamos arranjar um jeito Oh, paixão Oh, paixão Não tenha medo Coração Pra você sei que é difícil Você tem um namorado Também sou comprometido Mas tô apaixonado Bateu 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 forte No meu peito Essa paixão Assim, desse jeito Vai me enlouquecer Senti Encedia meu coração Quando peguei na tua mão Pra te conhecer Linda morena, cabelos longos enrolados Minha pequena, deixa eu ser teu namorado Linda morena, cabelos longos enrolados Minha pequena, deixa eu ser teu namorado Vamos arranjar um jeito Oh, paixão Não tenha medo Coração Pra você sei que é difícil Você tem um namorado Também sou comprometido Mas tô apaixonado Mas tô apaixonado Vamos arranjar um jeito Oh, paixão Não tenha medo Coração Coração Pra você sei que é difícil Você tem um namorado Também sou comprometido Também sou comprometido Mas tô apaixonado Vamos arranjar um jeito Vamos arranjar um jeito Vamos arranjar um jeito Oh, paixão Não tenha medo Coração Pra você sei que é difícil Você tem um namorado Também sou comprometido Também sou comprometido Mas tô apaixonado Vamos arranjar um jeito Me diga se é verdade O que disseram de você E você gosta de alguém Que nem liga pra você Te dei meu telefone E você nem ligou pra mim Não somos todos iguais Não pense assim Você é tudo o que eu quero Você é o meu viver Os meus sonhos mais bonitos Foi sonhando com você Ninguém sabe o que o destino Nos reserva pra depois Quem sabe estão inscritos Os nomes de nós dois Os nomes de nós dois Tão linda Oh, oh, oh Você é tão linda Me diga se é verdade O que disseram de você E você gosta de alguém Que nem liga pra você Você é tão linda Você é tão linda Oh, oh, oh Você é tão linda Oh, oh, oh Linda Olha, já estou sabendo O que você passa aqui Pra me provocar Com o enxofim por te colado Sexo pra danar Olha bem, menina Não faça isso comigo, não Porque sou um aventureiro À procura de emoção Veja bem, menina Onde você quer chegar Com o amor, os sentimentos Você não pode brincar Qualquer dia Qualquer dia desse Eu te pego em minha rede Eu te ponho nos braços E mata minha sede E você vai ficar molhadinha de amor Qualquer dia desse Eu te pego em minha rede Eu te ponho nos braços E mata minha sede E você vai ficar molhadinha de amor Você vai ficar molhadinha de amor Oh, 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 oh Você vai ficar molhadinha de amor Oh, 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 oh Você vai ficar molhadinha de amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Você vai ficar molhadinha de amor Obrigado, Bruno Oh, oh, oh Olha, já estou sabendo Que você passa aqui pra me provocar Um enxotinho contigo colado Sexo pra danar Olha bem, menina Não faz daí comigo, não Porque sou um aventureiro A procura de emoção Veja bem, menina Onde você quer chegar Com o amor, os sentimentos Você não pode brincar Porque qualquer dia desse Eu te jogo um laço Eu te pego em minha rede Eu te ponho nos braços E mata minha sede E aí você vai ficar Molhadinha de amor Qualquer dia desse Eu te jogo um laço Eu te pego em minha rede Eu te ponho nos braços E mata minha sede E aí você vai ficar Molhadinha de amor Oh, 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 oh Você vai ficar Molhadinha de amor Você vai ficar Molhadinha de amor Você vai ficar Molhadinha de amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Você vai ficar Molhadinha de amor Eu te pego em minha rede Eu te pego em minha rede Eu te pego em minha vida Eu te pego em minha vida Teu sorriso Expulsou a solidão Passar o que passei Jamais Sou feliz E tenho paz Coração Você devolveu o meu sorriso, me deu força pra vencer A dor de uma paixão tão correspondida, o remédio da minha vida é você Ah, essa mente deu o meu coração, ah, faça dê-lo o que quiser Hoje tenho tudo na vida, agradeço a você querida, sou teu homem de fé Ah, é somente deu o meu coração, ah, faça dê-lo o que quiser Hoje tenho tudo na vida, agradeço a você querida, sou teu homem de fé Ah, é somente deu o meu coração, ah, faça dê-lo o que quiser Hoje tenho tudo na vida, agradeço a você querida, sou teu homem de fé Ao seu lado encontrei a paz Teu sorriso expulsou a solidão Passar o que passei, jamais sou feliz e tenho paz Coração Você devolveu o meu sorriso, me deu força pra vencer A dor de uma paixão tão correspondida, o remédio da minha vida é você Ah, essa mente deu o meu coração, ah, faça dê-lo o que quiser Hoje tenho tudo na vida, hoje tenho tudo na vida, agradeço a você querida, sou teu homem de fé Ah, essa mente deu o meu coração, ah, faça dê-lo o que quiser Hoje tenho tudo na vida, hoje tenho tudo na vida, hoje tenho tudo na vida, agradeço a você querida, sou teu homem de fé Ah, essa mente deu o meu coração, ah, faça dê-lo o que quiser Lembro bem aquela festa Limão com mel Limão com mel começava a tocar Quando a vi, fiquei encantado Era tão linda, não pude imaginar Que tivesse chance alguma Então pra ela fingia nem olhar Mas dentro de mim existia Uma enorme paixão Juro que fui surpreendido Ela insistia em olhar em minha direção A garota dos meus sonhos 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 Criei coragem E a convidei para dançar Meus sonhos Meus sonhos Meus sonhos se transformou em realidade E pra sempre jurei amar A garota dos meus sonhos 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 Renato dos meus sonhos A garota dos meus sonhos E a garota dos meus sonhos Que destino Se não me quer, não haja assim Não me provoque, fuja de mim Você sabe que um homem faz loucuras por uma mulher Não me dê tantas esperanças, se não for isto que você quer E não posso responder Por este meu coração Ele é muito aventureiro Gosta mesmo, é de emoção E o que tenho pra te dizer É que estou louco por você Vou fazer tudo neste mundo Pra conquistar você Se não me quer, não haja assim Não me provoque, fuja de mim Você sabe que um homem faz loucuras por uma mulher Não me dê tantas esperanças, se não for isto que você quer E eu não posso responder Por este meu coração Ele é muito aventureiro Gosta mesmo, é de emoção E o que tenho pra te dizer É que estou louco por você Vou fazer tudo neste mundo Pra conquistar você Pra conquistar você Lembro das palavras que falou pra mim Doeu demais, quase morri Me desgosto Você nem pensou na hora de falar Me humilhou tanto e me fez chorar E sufoco E sufoco Não quero nem saber Nem conhece mais você Meu coração Nem tente Se aproxima de mim Se aproxima de mim Estou muito bem assim Eu já tenho um amor novo Este sim me faz viver Lindos momentos de prazer E bem mais gostoso Lembro das palavras que falou pra mim Doeu demais, quase morri Me desgosto Você nem pensou na hora de falar Me humilhou tanto e me fez chorar E sufoco Agora Não quero nem saber Nem conhece mais você Meu coração Nem tente Se aproxima de mim Estou muito bem assim Eu já tenho um amor novo Este sim me faz viver Lindos momentos de prazer E bem mais gostoso Este sim me faz viver Lindos momentos de prazer E bem mais gostoso Este sim me faz viver Lindos momentos de prazer E bem mais gostoso E bem mais gostoso E bem mais gostoso E bem mais gostoso Eu já fiz de tudo pra te esquecer amor Mas não tem mais jeito Sou dominada Por esse teu corpo sedutor Você com esse teu jeito Às vezes me torna Um homem morais Tenho raiva Tenho raiva Te odeio Te chamo Te espero Vem me dar amor Eu já fiz de tudo pra te esquecer amor Mas não tem mais jeito Sou dominado Por esse teu corpo sedutor Você com esse teu jeito Às vezes me torna Um homem morais Tenho raiva Te odeio Me digo Não te quero Não te quero Nunca mais Mas na hora do desejo Só penso em você Me afogo em teus beijos E me rendo ao prazer Te amo e quero Beijo teu corpo nu Te chamo Te espero Vem me dar amor Te amo e quero Beijo teu corpo nu Te chamo Te espero Vem me dar amor Te amo Te amo Te espero Vem me dar amor Te amo Te espero Te amo Beijo teu corpo nu Te chamo Te espero Vem me dar amor Te amo Te amo Te quero Beijo teu corpo nu Te chamo Te espero, vem me dar amor Te amo e quero Beijo teu corpo no Te amo, te espero Me sinto tão sozinho Sem carinho, sem amor Sinto falta dos carinhos Do teu beijo, sé do dor Meu amor, não me deixe triste assim Por favor, volta, volta para mim Você é a razão do meu viver Não consigo viver sem ter você Perto de mim Oh, 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 volta pra mim Oh, 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 vem me dar amor Me sinto tão sozinho Sem carinho, sem amor Meu amor, não me deixe triste assim Por favor, volta, volta para mim Você é a razão do meu viver Não consigo viver sem ter você Perto de mim Oh, 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 volta pra mim Oh, 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 vem me dar amor Oh, 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 volta pra mim Oh, 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 vem me dar amor Oh, 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 volta pra mim Tudo começou naquela festa de peão Convidei para um passeio No meu lindo alazão Ah, como eu senti Tão forte uma emoção Pois já tinha feito de tudo Pra chamar sua atenção E saí em Magalopal Eu vivendo essa paixão Fui encostando o meu corpo no céu Você, moça tão nobre, é um simples plebeu Conquistei seu coração E saí em Magalopal Eu vivendo essa paixão Fui encostando o meu corpo no céu Fui encostando o meu corpo no céu Você, moça tão nobre, é um simples plebeu Conquistei seu coração Agora eu sei que sou um forte peão Pois nomei as regras do seu coração Agora eu sei que sou um forte peão Pois nomei as regras do seu coração Tudo começou naquela festa de peão Te convidei para um passeio No meu lindo alazão Ah, como eu senti Tão forte uma emoção Pois já tinha feito de tudo Pra chamar sua atenção E saí em Magalopal Eu vivendo essa paixão Fui encostando o meu corpo no céu Você, moça tão nobre, é um simples plebeu Conquistei seu coração E saí em Magalopal Eu vivendo essa paixão Fui encostando o meu corpo no céu Você, moça tão nobre, é um simples plebeu Conquistei seu coração Agora eu sei que sou um forte peão Pois nomei as regras do seu coração Agora eu sei que sou um forte peão Pois nomei as regras do seu coração Agora eu sei que sou um forte peão Pois nomei as regras do seu coração Agora eu sei que sou um forte peão Pois nomei as regras do seu coração Agora eu sei que sou um forte peão Obrigado.